Música Vamos lá Patrícia, se está chegando o inverno Nada melhor que uma canjica, né? Para esquentar Para aquecer Gostoso, docinho E aí, como é que é a sua? A minha canjica branca Feita com leite, leite de coco Leite condensado Coco ralado E paçoquita Gosto de fazer com amendoim também Bem artificial Hoje vai ser, gente, um pouquinho de artificial Mas geralmente eu faço com amendoim Descasco, torro, trituro E põe na canjica Mas hoje vocês vão desculpar Natureba, desligue o vídeo e passe para o outro Não é aqui a sua receita Não é aqui Tá? Mas façam, vocês vão gostar Tá bom Vamos lá Vamos lá Primeira coisa Bom, aqui ó Eu já trouxe a canjica De molho, né? De molho, tá? Agora mostra essa canjica Porque eu acho que tem gente que nem sabe o que é E você não quer pegar um pouquinho para mostrar? Vou pegar O que é o atal da canjica Olha, você tem a amarela, tem a branca, né? Mas pode fazer com qualquer uma Pode fazer com qualquer uma Eu gosto dessa aqui Eu acho que é um milho sem o coração, na verdade Isso Tira o coração do milho Você deixou de molho quantas horas? Doze? Eu deixei de um dia para o outro Mas dá para fazer sem deixar de molho também Não dá? É porque cozinha mais rápido Vai bem mais rápido Bem mais rápido Ela fica mais... Macia Acho que ela fica mais macia do que quando você cozinha no mesmo dia Sim, fica menos al dente Isso Essa água você joga fora do... É Agora vai cozinhar na água Agora eu cozinho na água, por quê? Se você botar... Não pode botar açúcar Porque ela fica amarela Então não fica bonita Com açúcar ela fica amarela? Fica amarela Escuta, você não quer esquentar o leite já, hein? Já botar o leite para esquentar? Já, mas eu vou botar mais um pouquinho da água Mas precisa de mais água? Vou botar mais Ó, tá bom Agora eu vou tirar aqui É Vou tirar tudo, né, Chico? É Se eu conseguir tirar os dois de uma vez É assim mesmo, né? Ó, tô espertinha na lenha, viu? Tá prendendo Passar o quê? Vai passar na prova Agora bota a tampa para ir mais rápido E aí, mas quanto tempo você vai deixar aí? Dez, quinze? Acho que uns vinte minutinhos Depois que abriu a pressão? É Aí, porque eu não gosto de botar açúcar Já cozinhei ela com açúcar E ela não ficou branquinha E eu não gosto É? Eu acho que ela fica com aspecto sujo Encardito Então você gosta dela branca? Eu gosto dela branquinha Isso Então eu gosto por vários motivos de deixar ela sem Agora eu vou colocar o... Botar o leite aí? O leite aqui E aí, quanto tem de canjica ali? Meio quilo? Meio quilo Meio quilo? Uhum Então eu vou botar um litro e duzentos de melho, talvez Um litro e duzentos, é É Mais ou menos um litro de leite, né? Porque também ali não vai secar de vez aquela água Então eu reaproveito ela Ah, aquela água vai entrar na história? Uhum Ah, tá Porque tem gente que gosta de... Com mais caldo e menos caldo Eu gosto de fazer com bastante caldinho Porque... Ah, tá Eu tô vendo que vai ficar mesmo com bastante caldo É Porque tem gente que gosta mais do milho, né? Dos caroços Tem gente que gosta mais do caldo Meio a meio É? É Mastigar É Eu gosto meio a meio, tá? Eu gosto meio a meio, tá? Vai cozinhar mais no leite agora, né? Tá molha, Patrícia? Tá Então dá aqui pro câmera experimentar também Quer uma? Uma E não coloca quente igual a Alexandrina que tá com aqueles negócios quentes na minha mão É, uma Vai Não, ela não tá nem aí Uhum Eu acho que botando o leite aí, cozinhando, isso aí vai ficar uma delícia Uma meia hora de coisa, né? Vai O povo fala que quanto mais cozinha, melhor fica, né? Fica Bom, você vai botar agora Mas agora eu vou colocar, ó Canela Canela em pau Depois... Ah! Vou querer um pouquinho de... Cravo Cravo? Quanto você botou de canela aí? Ó Cinco pau Cinco pau Mas você custou muito 20, sabe? Ó Tá, beleza Beleza Por instante de cravo Esse é o gosto, né? É Gosto bastante Ela gosta bastante Vai arder Vai arder A mulher é uma pimenta Agora vamos botar... Leite de coco Outras coisas Ah, tem coco Gente, tem coco Tem leite de coco Leite de coco Nossa, vai ficar muito saboroso isso, gente Quintinho Trum Trum O povo vai conseguir passarinho é esse Ó Cem gramas Cem gramas Fica meio quilo De canjica Apesar que isso aí Vai dar um bote de quanto tempo Você já fez com coco natural? É mais gostosinho, né? Ah, é Então Isso aí você vai ficar mexendo agora ou não? Não Não? É pra... Vamos ver aqui um pouquinho Tá bom Bom Agora você vai ter que botar Um pouquinho de açúcar Ué, mas Não tem na paçoquita Tem açúcar, Fia Mas eu acho que... Que vai ser pouco ainda? Mas vamos ver, né? Porque esse negócio de... Às vezes eu ponho Porque a canjica ainda gosta do docinho Que pecado Então Você normalmente coloca amendoim Mas quando não deu tempo de comprar Vai botar paçoquita Paçoquita Vamos botar Seis Seis? Porque você gosta do número seis, né? Por quê? Porque tipo Porque podia ser sete ou dez Podia ser sete ou dez Três Ó Esfarela a paçoquita aí, gente Ai, gente Com amendoim é tão melhor É? É É É, vamos ver Talvez fique bom Não, de sabor não vai ficar ruim, né? Não Não fica Porque o sabor com produto de natura é melhor, né? É Com o alimento E aí, quanto tempo você acha que fica bom isso aí? É só um tempinho de apurar o sabor Vamos botar mais, gente Mais? O Gil Oito Bota tudo, então, já Vamos botar sete Porque eu vi uma mulher que acho que ela ficou umas três horas nesse negócio aí Mas aí não põe na pressão, né? Não Mas assim, depois do leite Apurando Quanto mais ficar no fogo, baixinho Ela vai engrossando e vai pegando no sabor Porque eu acho que ela queria que o caldo engrossasse Aí é só deixar em fogo baixo Isso Estampado Serve pra feijão, sopa, qualquer coisa Eu acho que era isso Cair em grossa o caldo Aí, tipo, quando ficava frio, ficava quase como uma gelatina, sabe? Meio durinho É? É Não ficava o caldinho Sim Um arroz doce, vamos dizer, que ficava Sim Vamos ver aqui Hum, Chico, você vai ter que provar Não, depois, né? Daqui uma meia hora Pode provar, Chico Já? Não Não, não, não Não quer provar Não quero provar depois Hum, tá bom Eu acho que vai dar uma, fica diferente Daqui uma meia hora vai ficar diferente Ah, fica Mas eu digo, não vai ser preciso açúcar Eu sabia que não ia precisar Ó Você queria botar mais, né? Ia ficar melar É, ia ficar melar, tá vendo? Ia comer gritando, 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 gritando O cheirinho tá bom, viu? O cheirinho tá bem bom Gostoso, tá com gosto de festa junina Sério? Sério? Por causa do amendoim A única coisa que faltou aqui, eu acho que foi o coco natural Ah Que aí você mastiga O amendoim até, não sei Não tá muito diferente É? Ah bom, porque quando você faz com amendoim natural você deixa os pedaços, né? Aí você mastiga, é verdade. Fica mais músico, ele fica gostoso. Mas olha, eu gosto assim, ela tá al dente, dá pra mastigar o milho, eu gosto de mastigar. Tem umas que fica bem mole mesmo, né? Mas pra mim tá ótimo. Pouco açúcar, perfeito. Patrícia, nós é 10. Gente, façam na sua festa junina. É porque é dica de preguiçoso, né? Porque tudo compra pronto no supermercado. Você só tem que deixar de molho e cozinhar. Isso! É isso aí, obrigado, Patrícia. Nós vamos provar. Você vai falar também? Eu vou! Vai lá. Eu falei que gostava de meio a meio, então eu vou botar uma concha aqui que eu vejo os carocinhos. Calma, calma que tá quente. Vai queimar a língua, hein? Ai, me chamou de tagarela. Não, 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 não. Tu quebrou o pão, passa a língua. Tchau, 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 tchau. Nossa, Chico, isso vai ficar muito bom. Ficou bom, não ficou? Tu nem achei. Só falta o gostinho do natural. Oi? Já tá engrossando? Então, você gosta líquido pelo jeito, né? Um caldo grossinho. É. Daqui pra mais, ó. Daqui pra mais. Eu não gosto de tipo água, suco. Daquele caldo ralo. Não, ó. É, mas então tem que ficar uma meia hora aí nesse fogo. É. Um fogo bem baixinho, mas é bom no fogão. Eu vou te falar. Senão queima. É, vai cruzar embaixo. Deve ter no fogo baixo ou sempre fica ali mexendo. Porque ele já tá querendo. É porque na lenha não tem como você controlar a temperatura certinha. Tem. Pra ela manter. Tem? Só você colocar a chapa e botar ela lá no fundo. Onde que tá aquela ali, tá vendo? Aí fica bem baixinho. É? É. Ainda prendendo. Assim que faz o fogo baixo na lenha. Ai, que legal. O fogo tá aqui na frente, né? O calor maior. Daí você bota ela lá pra trás com a chapa, não fica tão quente. Hum, entendi. Aliás, o que que tem naquela panela ali? Não tem. Tá vazia? Tá. Então tira pra senão vai queimar. Tem leite aí, não tem? Não tem mais. Depois vai me dar um trabalho limpar isso aí. É. Tá comprando água. Deixa com água aí. Não ficou ardendo, tá, Chico? Não, ainda não tá ardendo porque não pegou muito tempo. Deixa amanhã pra você ver. Amanhã vai ficar bem alidinho. Alô, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto